boa tarde pessoal muito boa tarde para todos vocês que são meus inscritos pessoal gostaria de pedir para vocês quando assistir os vídeos vocês dê o joinha lá se puder comentar comenta compartilhe com os amigos quem não foi inscrito se inscreva ontem e hoje deu dois chuvinha boa pessoal aqui daí tem o primeiro pneu lá e o segundo o primeiro já está encobrindo o primeiro da última vez ela pegou no primeiro só que a outra barra de cima lá está cheia aí ela está cheia estou pensando de tirar a água dela que era pra mim ter tentado pegar o restinho dos peixes que está lá para botar um estilapos lá para crescimento daí eu não consegui estou pensando de tirar água dela para para botar os peixes né aí eu tenho que secar ela o ruim que ela não está secando toda daí tem que secar que o canto puxar tem que secar para jogar a água para tentar tirar os pintado em maior ok a melancia os outros coqueiros tudo segura com algo isso aqui deve ter algum rachão zinho em algum canto que ele não está segurando o vazamento aqui continua pessoal mas a deus querer muita terra aqui ele vai entrar com o mesmo ponto havia tem um ponto aqui outra aqui outra aqui e outra via se eu botar água dessa outra barragem aqui que vai acontecer ela vai pegando uma água enquanto ela for morando ela vai pesando para baixo acho que um tempo ela vai parando porque isso aqui sem mentira nenhum essa pocinha d'água aqui ó ela fica três quatro dias aqui em cima daí não dá para entender porque está vazando embaixo aí os coqueirinhos estão tudo saindo a painha nova a maioria que estão saindo a painha nova eles praticamente tão pegado é só fazer uma adubação zinha esse aqui também está saindo querendo ou não vou mostrar a outra agora vocês para vocês verem o pessoal sozinho para encher o cano é ruim a gente aqui ficando porque tem que ficar com a mão tapando para quando destapar desse lado aqui o outro lado tá dentro d'água daí fica ruim esse aqui também tá com a painha nova e a questão de fazer uma adubação zinho tá vendo como eles ficam como o barriga da rebanceira sustentando a água e embaixo está com o infiltramento mas está na vontade de deus não é isso aí os peixes estão bem agitados quando chega água nova assim ó olha os boinha aí os garotas os bezerros bolinha 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 então aí praticamente só no partido pessoal apesar pessoal que o nível daqui é é não vai descer muita água não que o nível da água aqui tá quase no nível da outra agora não né que a outra encheu chegou quase no nível de sangue aí não tá não mas praticamente ela vai ficar praticamente ela vai ficar praticamente ela vai ficar eu queria ali tem um bocado de mato que eu gostei tá tudo dentro ali ó aí eu queria baixar ela para tirar também só que tem um monte de mapa aqui roçado tirado na força na roçadeira tá tudo dentro aqui ó infelizmente a verba não deu para botar a máquina não para mexer não daí eu tava pensando em fazer um como é que se diz criar um estilapa aqui enquanto dá para mexer provavelmente só no verão desse ano que agora no inverno vai dar certo e aí ainda tá chegando algo aí ó eu ainda tá pegando água tá vendo só tá vendo só só eu vou ver agora se eu consigo encher aqueles cana aí pessoal para deixar os dois derramando para tirar bastante água aqui para fazer uma limpeza aqui ó e isso aqui até chegar no fundo dela não é muita coisa mas é tudo mapa que precisa ser tirado não deu tempo não deu tempo faltou corais mais ou menos assim essa daqui ó o tanquezinho que eu fiz para botar os alevinhos em novo enquanto vim ela tá vertendo água tá sumindo muito rápido a água dela daí eu tenho que tipo dar uma aumentada aqui nessa rebanceira aqui ó nesse lado aqui dá uma cavada para baixo para pegar o canto mais duro aqui eu tenho uma duas três quatro cinco cinco poste para tirar aqui tem que tirar eles no mínimo no mínimo um poste desse aqui aqui é vinte e cinco real os grosso não tá trinta cinquenta pede uma xixi aqui tá enramando para cá pessoal vou tentar botar água para sair aqui nos canos se eu conseguir aqui eu mostro para vocês provavelmente ela não vai sair muita água não mas vamos tentar né pessoal consegui colocar os dois canos para descer água daí eu não sei até quando vão trazer água entendeu mas tá os dois aqui desse nada aqui ó só que por que eu tô vendo não tá com um pouquinho de atras nessas boias aqui ó aqui é um cano e aqui é o outro esse aqui tá descendo bem esse aqui tá descendo mas tá com um pouquinho de água não sei se tem alguma algum negocinho aberto ali que tem essa chuva zinha pessoal dos gotejos que era de gotejo não sei se tá aberto aqui está aberto para o lado daí marquei aqui ó para nós ver amanhã o tanto que subiu amanhã se Deus quiser tem vídeo na feira do gado de buique olha aqui ó tá exatamente na água aqui né ó a mano vai ver se ele subiu um palmo quanto subiu ou quanto de água quanto de água desceu né esse cano aqui ele tá pegando bastante ar vou até dar uma olhada aqui em cima como é que ele tá ó tá borbulhando bem e ele não tá descendo cheio não não sei o que tá acontecendo e pior que ele não subiu aqui tá vendo aqui ó começa daqui tá em cima falta um pouquinho só devia começar a sangar já eu quero tirar para dar uma limpeza nesse capim ó eu tirei um bovinho de capim que tem aqui nesse meio daí tirei um que tinha aqui também ó porque a gente sozinho pessoal não consegue fazer nada direito não daí esse na beira aqui da barragem aqui eu derrubei todinho para dentro ela já pegou água daí por isso que eu quero tirar e também tem um restinho dos pintados eu acredito que tem aqui se bater uma tarrafa com dois tantos d'água aí não adianta que ele não sai daí tem que essa água pelo menos sair do capim aqui ó aí a água saindo do capim dá para bater umas tarrafadas e tirar dar uma cata né tá começando a tomar forma aqui quanto pessoal aqui ó tá os primeiros pneus de fora aqui ainda né ó os primeiros pneus de fora a gente tem que cobrir o primeiro mas acredito que ele não vai descer muita água ali não pessoal ele não vai descer muita água não porque só tem um canto tirando e as águas tá batendo um nível mais ou menos já o nível de uma tá perto do nível da outra aqui também ainda falta ó aqui ainda falta bater o raidier em cima eu me arrependi pessoal quando não bater o raidier assim também ó para ficar bem travada aqui assim ó pegar daqui desse aqui ó para esse aqui e para esse era para mim ter feito também mas ela também já tá bem travada aqui e ela tem um raidier aqui ó desse para esse daí desse para esse e aqui também ó desse para esse e mais a fundura então a gente bota só umas estaquinhas segura que segura também a dos querer tá meio batido para baixo também aí vamos ver o canto maior que tá com entrada de ar não deu para entender não chuvadinha calma tipo uma trovoadinha mas calma o inverno meio grosso tá começando a mudar para inverno aqui o clima um mês de maio pessoal aqui para nós quando é chuvedor é chuvedor de verdade esse aqui assim ele tá consumindo água mas pegar o inverno direto dá para manter ele dá para usar ele vindo aí só que tem que cobrir de um sombreiro né moda rubi tv e as galças pelo menos dois meses uns quarenta dias sessenta dias já já deu já o boi tá com uma beira do oi que também tá meio inchada parece é não é jeito dele mesmo deixa que fica aí que você é servaigonho você é bem servaigonho não confio bem de você não tô achando a beira desse oi desse boi meio inchada deve ter sido alguma beira se entregando aí deixa eu ver se o outro tá pra mim que o outro não tá não esse é um merda esse bicho é só cheio de pontinho chega 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 não tá pessoal meio inchadinha aqui a beira do oi ó mas a questão que uma abelinha mordeu o oivo não é nada demais também não vou lá viu fica aí viu vou lá viu pessoal então é isso aí fica todo mundo com Deus por aí que eu fico com ele por aqui tchau obrigado